Música Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o LuquiasBR1 Estou aqui com mais um vídeo aqui de Left 4 Dead 2 Vamos jogar uma partidinha aqui de campanha sozinho, não online agora Não estou aqui jogando com o XXLindaBR hoje não Mas um dia eu vou chamar ele aí para jogar o noise aqui para fazer vídeo Bora aí galera Música 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 Vou pegar o cartão aqui Bate o bomba Bate o bomba Bate aqui Armar aqui a sensibilidade do jogo E o jogo vai para lá Reload Reload Um golpe de adrenalina aqui Elisa, você é você? O que diabos? Reload WOC Carga Reload 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 Ei, estou desligando! Pipe bomba! Eles procuraram as casas. Desligando! Ei, nós poderíamos precisar essas. Pipe bomba! A arma está aqui! A arma está aqui! Colocando um molotov! Pegando um chute! Todos pegam uma arma! Pegam um biológico! Coz! Ah, ben 40... Nossa, levaram dois, agora fudou, agora alastou galera. Levou dois. Já era. Valeu, 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 valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou salvar dois ali, ó. Morre tudo. Ficou, ó. Ficou, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reloading 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 Look out Reloading 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 I'm gonna reload Weapons over here Let's just stay on the walkway Reloading 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 Ae galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like aí Falou galera Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho